A história do Brasil é repleta de fatos marcantes, como um dos mais importantes tem a proclamação da república. Fatos que até hoje em meio a história do Brasil traz dúvidas e controvérsias, sendo assim vou contar um pouquinho desse fato que marcou o Brasil. Houve conflitos sociais que já pressionavam o governo monárquico a fazer o Brasil uma república. Era questão de necessidade para nosso país, senão o Brasil ia virar um país todo em guerra. Entretanto a partir de 1880, a política não era feita somente na Assembleia, mas também nos quartéis. O exército foi a instituição que saiu fortalecida na Guerra do Paraguai. Literalmente, os soldados tinham sido os salvadores da pátria. Para a tarefa, contribuíram milhares de escravos incorporados às tropas. Os negros formaram a maioria dos batalhões brasileiros naquele momento. Para não morrer nas batalhas, os aristocratas tinham o direito de mandar os escravos em seu lugar. Além disso, para aumentar o número de recrutas, o governo ofereceu liberdade aos escravos que fossem guerrear. Com isso, mais um elemento veio afastar o exército da monarquia. Marcílio Dias, da raça negra, o herói da Batalha do Riachuelo. Foi embarcado no Parnaíba, era rio-grandense e foi recrutado quando capoeirava. Sua mãe, uma velhinha alquebrada, afadigada, anêmica, cansada, debilitada, rogou que não levassem o seu filho. Foi em vão, Marcílio partiu para a guerra e morreu defendendo a bandeira brasileira, deixando um legado de patriotismo para o país. A escultura representa o marinheiro Marcílio Dias no momento de sua luta final, já ferido e esperando a morte. Sua postura é de bravura, por permanecer em pé e não se ter entregar à derrota. Suas vestes reportam a uma farda militar, trazendo resquícios de desgaste e de superação de combate. Outro fato que contribuiu para a proclamação da república, foi que o Brasil vinha crescendo economicamente na produção de café. E desta forma, nos polos econômicos como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, as classes médias e altas cresciam muito e os cafeicultores queriam de alguma forma influenciar na política de nosso país. Entrando assim para a política, descentralizando o poder. Houve várias tentativas de mudanças, a primeira ocorreu em 1789, Vila Rica, Minas Gerais. Onde vivia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes e outros revolucionários que tentaram modificar a realidade. Principalmente por não concordarem com os altos impostos cobrados pelo rei. Esse movimento recebeu o nome de Inconfidência Mineira, e não acabou nada bem, pois Tiradentes sendo preso e enforcado, encerrando temporariamente com as manifestações. Depois, em 1824, outro grupo revolucionário, agora de Pernambuco, tentou ir contra o imperador, constituindo a confederação do Equador. Ação que durou apenas quatro meses e também resultou na prisão e morte de muitos dos envolvidos. Seus líderes, Frei Caneca, Cipriano Barata e Emiliano Munducuru, acreditavam que era necessária a adoção de reformas sociais urgentes. O fato de os negros terem ajudado o exército na Guerra do Paraguai não os tornaram livres quando retornaram ao Brasil. Alguns permaneceram como escravos, ou seja, não ganharam a autorria de seus donos. Assim, logo após a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, João Maurício Vanderlei, varão de Cotegipe, o único senador do império que votou contra o projeto de abolição da escravatura, profetizou. A senhora acabou de redimir uma raça e perder um trono. Houve acontecimentos determinantes para que a proclamação da república realmente acontecesse. Os fazendeiros ficaram descontentes com a abolição da escravatura e exigiam que o imperador os indenizasse. Os militares do exército brasileiro estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia. Os militares não possuíam uma autonomia de tomada de decisão sobre a defesa do território, estando sujeitos às ordens do imperador e do gabinete de ministros, formado por civis, que se sobrepunham às ordens dos generais. De acordo com a Constituição de 1824, a Igreja Católica estava subordinada ao Estado, sendo frequente a interferência governamental nos assuntos religiosos. Constava que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem que fosse previamente aprovada pelo imperador. Com essas insatisfações, estava evidente em todas as classes sociais o desejo de mudança na política do país. Quem começou, de fato, a conspirar para a derrubada da monarquia foi Benjamim Constant. Porém quem proclamou a república e pós o fim ao império foi o Marechal Deodoro da Fonseca, figura de maior prestígio no exército. Convencido por Benjamim Constant, o Marechal Deodoro concordou com tal ato. Foi difícil convencê-lo, pois o Marechal era amigo de Dom Pedro II. Por ter permitido que os oficiais da guarnição de Porto Alegre se manifestassem politicamente, o que era proibido pelo governo imperial. Deodoro foi festivamente recebido por seus colegas e pelos alunos da escola militar no Rio de Janeiro. Enquanto, por um lado, a população, de modo geral, respeitava e gostava de Dom Pedro II, por outro lado percebia a proposta republicana como significado de progresso social. Havia grande preocupação com a sucessão imperial, depois do falecimento de Dom Pedro II, devido ao repúdio público ao príncipe consorte, marido da princesa Isabel, o francês conde Deu. O conde tinha fama de arrogante, não ouvia bem, falava com sotaque francês, e além de tudo, era dono de cortiços no Rio, pelos quais cobrava aluguéis exorbitantes de gente pobre. Temia-se que, quando Isabel subisse ao trono, ele viesse a ser o governante de fato do Brasil. No Rio de Janeiro, os republicanos insistiram que o Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista, chefiasse o movimento revolucionário que substituiria a monarquia pela república. Os conspiradores dirigiram-se à residência do Marechal Deodoro, que estava doente, com dispineia. O Major Federico Solon de Santai o Ribeiro disser a Deodoro que uma suposta ordem de prisão contra ele havia sido expedida. E acabam por convencê-lo a liderar o movimento. Aparentemente decisivo para Deodoro foi saber que, a partir de 20 de novembro, o novo presidente do Conselho de Ministros do Império seria Silveira Martins, um velho rival. Deodoro e Silveira Martins eram inimigos desde o tempo em que o Marechal servira no Rio Grande do Sul, quando ambos disputaram as atenções da baronesa do triunfo, viúva muito bonita e elegante, que, segundo os relatos da época, preferira Silveira Martins. Depois de muita insistência dos revolucionários, Deodoro da Fonseca concordou em liderar o movimento militar. O golpe militar, que estava previsto para 20 de novembro de 1889, teve de ser antecipado. Convencido de que seria preso pelo governo imperial, Deodoro saiu de sua residência ao amanhecer do dia 15 de novembro. Atravessou o canto de Santana e, do outro lado do parque, conclamou os soldados do batalhão ali aquartelado, onde hoje se localiza o Palácio Duque de Caxias, a se rebelarem contra o governo. Oferecem um cavalo ao Marechal, que nele montou, e, segundo testemunhas, tirou o chapéu e proclamou. Viva a república, depois apeou, atravessou novamente o parque e voltou para a sua residência. A manifestação prosseguiu com um desfile de tropas pela Rua Direita, atual Rua 1º de Março, até o Passo Imperial. Posteriormente, confirmou-se que era mesmo boato a ordem de prisão contra o Marechal Deodoro. No Passo Imperial, o presidente do gabinete, primeiro-ministro, Visconde de Ouro Preto, havia tentando resistir pedindo ao comandante do destacamento local e responsável pela segurança, General Floriano Peixoto, que enfrentasse os amotinados de que havia, no local, tropas legalistas em número suficiente para derrotar os revoltosos. O Visconde de Ouro Preto lembrou a Floriano Peixoto que este havia enfrentado tropas bem mais numerosas na Guerra do Paraguai. Porém, o general Floriano Peixoto recusou-se a obedecer as ordens dadas pelo Visconde de Ouro Preto e assim justificou sua insubordinação, respondendo ao Visconde de Ouro Preto. Sim, mas lá, no Paraguai, tínhamos em frente inimigos e aqui somos todos brasileiros. Em seguida, aderindo ao movimento republicano, Floriano Peixoto deu voz de prisão ao chefe de governo Visconde de Ouro Preto. Dom Pedro II, que estava em Petrópolis, retornou ao Rio de Janeiro, pensando que o objetivo dos revolucionários era apenas substituir o gabinete de Ouro Preto. O imperador Dom Pedro II tentou ainda organizar outro gabinete ministerial, sob a presidência do conselheiro José Antônio Saraiva. No dia seguinte, o major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro entregou a Dom Pedro II uma comunicação, cientificando-o da proclamação da república e ordenando sua partida para a Europa, a fim de evitar conturbações políticas. Carta de despedida de Dom Pedro II A vista da representação escrita que me foi entregue hoje às três horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir, com toda a minha família, para a Europa, deixando esta pátria, de nós tão entremecida, a qual esforcei para dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação, durante quase meio século, em que desempenhei cargo de chefe de Estado, ausentando-me, pois, com todas as pessoas de minha família. Conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo os mais ardentes votos por uma grandeza e prosperidade. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889, Dom Pedro de Alcântara Após a decisão do banimento, o paquete Alagoas foi preparado para conduzir, especial e exclusivamente, a família imperial e seus acompanhantes para a Europa. O encouraçado Riachuelo fez o acompanhamento militar da partida para o exílio, na altura da costa baiana retornou à capital do país. Tereza Cristina de Bourbon Duas Sicílias, última imperatriz consorte do Brasil, estudiosa da cultura clássica, interessou-se especialmente pela arqueologia. Durante toda a viagem marítima que conduziu a família imperial brasileira rumo ao exílio, Tereza Cristina esteve em estado de choque, entorpecida pelo tratamento rude que os republicanos dedicaram à dinastia deposta. Ao embaixador da Áustria presente no embarque, perguntou, Que fizemos para sermos tratados como criminosos? No desembarque em Portugal retirou-se para um hotel simples, na cidade do Porto, onde sentiu-se mal. Um médico chamado às pressas nada pôde fazer. Suas últimas palavras teriam sido Brasil, terra abençoada que nunca mais verei. Era 28 de dezembro de 1889. Sua majestade imperial, o senhor, Dom Pedro II, escreveu em memória, da imperatriz, uma simbólica poesia. Transplantada e brasileira em terra, lá te fizeste uma sombra hospitaleira, em que todo o infortúnio achou guarida. Feriu-te a ingratidão, não seu delírio. Caíste, e eu fico a sós, neste abandono, do seu sepulcro vacilante sírio. Como foste feliz, dorme o seu sono, mãe do povo, acabou-se o teu martírio. Filha de reis, ganhaste-o um grande trono. Dom Pedro de Alcântara. Jornal Legal Lois, 29 de dezembro de 1889, publicou a morte da imperatriz Tereza Cristina. Era uma mulher virtuosa e boa, da qual a história fala pouco, porque nada há de mal a dizer-se. Os jornais europeus comentaram a morte da imperatriz. Lê Fígaro escreveu em 29 de dezembro de 1889. A Europa saudará respeitosamente esta imperatriz morta sem trono, e direita-se-á, falando-se dela. Sua morte é o único desgosto que ela causou a seu marido durante 46 anos de casamento. Nos seus últimos instantes de vida, a imperatriz confidenciou a baronesa de Japurá. Maria Isabel, eu não morro de doença, morro de dor e de desgosto. A Europa saudará respeitosamente esta imperatriz. A Europa saudará respeitosamente esta imperatriz. Legenda Adriana Zanotto